E a gente continua falando sobre a boa fase, podemos assim considerar, da Associação Atlética Francana que segue invicta entre os líderes da competição, não é que não? Isso mesmo, Samuel Cintra com imagens dos gols da Francana nesse jogo de ontem que aconteceu no estádio Eduardo Scatena, em Batatais. Oswaldo Scatena. Oswaldo Scatena, a Francana, obrigado por me corrigir aí, Samuel, se deu o lapso aqui. A Francana venceu ontem, portanto, o time da casa por 2 a 0. Já havia vencido por 2 a 1 na abertura do campeonato no lanchão e ontem voltou a vencer aí o Fantasma da Mogiana, dessa vez por 2 a 0, jogando fora de casa. Gols importantes aí da veterana que precisava vencer, precisava voltar a ganhar aí no campeonato, né? E ontem conseguiu marcar, portanto, dois gols importantes. O Davidson, aos 28 de cabeça, abriu o placar e cinco minutos depois, aos 33, o Anderson ampliou num jogo que estava bem equilibrado no início da partida, até os 30 minutos ali, praticamente, até o gol da Francana, as ações de lado a lado, no meio de campo, estavam equilibradas até que a Francana conseguiu o primeiro gol, dando aí a tranquilidade para conseguir aí depois ampliar o marcador e avançar aí com a vitória nessa partida, né, Samuel? É, vinha jogando bem, o Davidson merecia, né, faz aí o seu primeiro gol e um golaço né, de cabeça, dando aí a abertura no que foi essa vitória da Francana, muito importante que não. Isso mesmo, muito importante. Com esse resultado, a Francana se mantém invicta na competição, segue firme para poder conquistar a sua classificação, ela e o Taqualitinga vão aí disputando, né, esse a liderança do grupo 2, a Francana está com 12 pontos e é vice-líder do grupo, a mesma pontuação do Taqualitinga, que tem dois gols a mais no saldo com a Francana. Já no lance do Batatais, o Fantasma da Mujana é o lantena da chave, até aqui só tem quatro pontos conquistados na competição. A situação do Batatais praticamente é já de nenhuma chance para avançar para a próxima fase, o Batatais muito provavelmente fica por essa fase mesmo, viu Samuel Sintra? A equipe tentou, né, se preparar para esse campeonato, mas não conseguiu aí um trabalho ao ponto de conseguir manter aí chances de classificação para a próxima fase, não é? Esperamos que a torcida reconheça o esforço de todos os atletas e leve o seu apoio, o seu incentivo no próximo domingo aqui no Lanchão. É isso mesmo, é importante a torcida estar presente aqui, porque a Francana com esse passo, ela tem hoje a sexta melhor campanha na fase de classificação, ou seja, dos 40 times, pouco mais de 40 times que estão disputando, né, 41 que disputam a Série B, a Francana tem a sexta melhor campanha e é praticamente líder empatada aí contra a qualitinga do seu grupo. Então a participação do torcedor no campo para apoiar a veterana é importantíssimo, porque faz toda a diferença, tanto para ajudar a Francana a, digamos, faturar, né, com caixa na bilheteria, como também ter ali o torcedor empurrando o seu time. Próximo compromisso é no sábado, dia 4, a partir das 11 horas da manhã contra a equipe do América. A Francana jogou fora com o América e agora joga aqui nos seus domínios e precisa vencer. Jogando fora de casa ficou no empate, a partir que a Francana acabou desperdiçando um pênalti no início da partida e depois conquistou, levou o gol e acabou empastando em 1x1. Aqui a partida pode ser um resultado melhor, a Francana tem a chance ao lado da sua torcida de fazer um resultado mais positivo, né, Samuel? É, em casa não tem feito os melhores resultados, incrível, né, a Francana joga melhor, consegue vitórias fora. Exatamente, então é importante essa ajuda aí do torcedor para que a Francana possa conseguir aí realmente um resultado melhor. Hoje no grupo, como a gente disse, Taqualitinga e Francana lideram com 12 pontos, ok? O saldo de gols do Taqualitinga é de 6, da Francana é de 4. O Catanduva vem atrás, 4 pontos, tem 8 ao todo e nenhum saldo de gol. O América é o quarto colocado, é com quem a Francana joga. Tem 6 pontos até aqui e tem um saldo negativo de 2 gols, ou seja, em tese, é um time que a Francana, nos seus domínios, pode vir a bater. Tem ainda a Inter de Bebedouro, que está na quinta colocação com 5 pontos, saldo negativo de 1 gol. E o Batatais, como a gente disse, o Lanterna, 4 pontos até aqui. E olha só, saldo negativo de 7, 7 gols tem a equipe do Batatais, que até aqui tem uma vitória e uma derrota. Aliás, uma vitória, um empate e 4 derrotas. A Francana, 3 vitórias e 3 empates, não sabe o que é perder, nem o Taqualitinga por enquanto na competição, viu Samuel Centra? Vamos torcer para a Francana e é claro, fazer um apelo para que o torcedor leve o seu incentivo no Domingão. Estaremos lá, transmitindo a partir das 10h45 da manhã, o Marco Sugério, Lauro Gabriel do Couto, o Austin Fubá, trazendo todas as emoções na tela da TV que mostra você, da veterana.